aí pessoal, em instantes aqui a solta a saída dos vaqueiros, a saída dos vaqueiros aqui no destino já estou soltando gado no caminhão ali observa aí, estou deixando aqui a saída dos vaqueiros observa aí a grande quantidade de vaqueiros observa aí enquanto isso aqui eu vou deixando uns abraços quero deixar um forte abraço para o canal Mó de Poesia o canal Valmir Matuto do Sertão para o canal Verde Sertão em Quintimbu para o canal eu e você no Sertão Verdejante Pernambuco você é pessoal na expectativa é a solta do gado vocês são de onde? Guaraçu Guaraçu, ali perto do Recife para a turma de Guaraçu aqui Guaraçu é o Zona da Mata lá, né? é Arameta Fontana Arameta Fontana Arameta Fontana ó pessoal o caminhão já veio, já soltou lá o gado já já fez o solta do gado lá e os vaqueiros estão aguardando aqui para soltar o caminhão já chegou aí ó quando ele sair aqui ele sai em grande velocidade aí pessoal, está na expectativa dentro de um pouco de estento aqui e solta quando ele der a autorização aqui ele sai disparado amigo Zé do Dodô quando ele sair a gente fica aqui no campo e esse cabo é dessa moto você está perto de sair Zé? você está perto? vou dar mais um tempinho isso aí meu amigo Zé do Dodô fica aí mesmo, né? você está aí mesmo, né? você está aí? é vai comendo merda eu mando um amigo no Youtube para pesquisar, mando um amigo que encontra para tomar nós dê uns passos, amigo tá bom nós filhamos lá e fechamos lá e o Dodô desistiu amigo Zé do Dodô aí vou só perguntar um negocinho do Dodô tá bom aí pessoal vou deixar um forte abraço para meu amigo poeta e locutor Ronaldo de Lisboa recebe um forte abraço para o canal meu amigo forte abraço para meu amigo Genesiano Vaqueiro no Cinto Santana do Sabá Jura Pernambuco vai e aí, o que você acha da importância desse evento para você? mas isso é uma tradição que o Caba gosta, né? todo fim de semana quando não estou é na festa dos amigos é verdade de ano em ano está os amigos mais rios é verdade aqui, ó, da onde ele veio lá na cidade de Garaçu que é essa festa maravilhosa aí nosso amigo Zé Dodô aí, né? aqui nessa cidade e vamos festigiar a festa e pedir a Deus que tudo dê certo, que vai dar com certeza, fé em Deus vai dar tudo certo vai tudo em paz, que vale da festa sair em paz, é isso aí é, bem feito aí ele já falou comigo aqui é de Garaçu, né? é o Belugado, né? Belugado, né? aí, Garaçu, Pernambuco aqui é a esposa dele, é tua esposa, né? é, Zé Zé, né? a turma aqui de Garaçu, Pernambuco fazendo presença aqui na Quinta Pega de Boi aqui do Sítio Mundão muito devagar do meu amigo Zé Dodô aqui município de Sertânio aqui é próximo Sítio Favela Sítio Favela próximo ao povoado Rio da Barra é isso aí, pessoal boa sorte para os vaqueiros e todos tenham sorte vai dar tudo certo vai dar tudo certo aqui é o caminhão, pessoal que soltou o gado aqui é o caminhão que soltou o gado é isso aí observa aí o caminhão que soltou o gado já foi carregado e soltou agora é com os vaqueiros agora, né? é isso aí observa aí a grande quantidade de pessoas aqui prestigiando o evento ó observa aí a grande quantidade de pessoas pronto aquilo foi pro pro mato agora agora com eles é a sorte, né? é isso aí, gente, aí é cheio de que o canal Anamigo fazia nas coberturas aqui diretamente do Sítio Mundão Sítio dizem o Sítio Favela aqui do Sertânio Sertânio do Sertão de Pernambuco é isso aí obrigado e até o próximo vídeo quem for novo pessoal se inscreva no canal para fortalecer o canal isso é cultura deixa o joinha deixa o like para fortalecer o canal canal Anamigo divulgando cultura de custódia na região de custódia Sertânia na região do Moxotó Fajéu e Agresto obrigado e até o próximo vídeo obrigado